E aí galerinha, boa noite, bom dia, boa tarde Galera, é o seguinte, deixa eu explicar pra vocês aqui rapidinho Esse, tá vendo aqui, é um motosserra, essa é uma 382 Amiga aí sempre pergunta, Fabinho, mas que motosserrinha é essa sua aí? Que você tem duas e tá, e tá, e é estilo 382 Mas o que eu quero explicar pra vocês não é a respeito disso de máquina e nem nada não O que eu quero explicar pra vocês, o que eu quero passar pra vocês, galera É a respeito de afiação de corrente Tem três tipos de eu fazer afiação de corrente pra três tipos de corte de madeira Mas aí, todos os cortes de madeira é igual, Fabinho Não, é diferente, galera, cada corte é um corte Por que que tem três cortes? Por que que eu vou explicar pra vocês três cortes? O primeiro, como que eu vou fazer pra tirar taba, viga e caiba? Meu primeiro, minha primeira afiação é reta aqui, ó Ó, tá vendo? Pra mim tirar taba, caiba, viga numa madeira Meu primeiro corte é reta Minha primeira afiação, eu tenho que afiar minha corrente reta Certo? Dos dois lados, tanto desse Quanto esse outro aqui, tipo um esquadro Pegar um esquadro ali e colocar Tipo um esquadro Esse daqui vai ser o corte pra mim tirar caiba, viga, taba, essas coisas Eu não faço isso, porque eu já tenho a serra caseira e é mais fácil, mais prático E já sai aquele serviço muito mais rápido Então eu não uso, mas já tirei também na motossera Já tirei cabra, já tirei viga, já tirei sarrafa, essas coisinhas assim E nós vamos se pirulitando aqui Outra coisa Corte de madeira verde Como eu tava cortando lenha Até tem um vídeo aí, se vocês quiserem acompanhar, nós cortando lenha Tem nós fazendo as presepadas lá Os caras naquele piseiro da bexiga Vocês sabem como é que o pião é Pião é coisa do outro mundo Mas eu te agradeço a todo mundo O ex aí que tá sempre acompanhando nós também Tá sempre junto com nós, trabalhando aí no dia a dia Pra trazer o sustento pra dentro de casa E aqui é o seguinte Como é corte de madeira verde Eu vou puxar minha lima em 30 graus Aqui ó, 30 graus Beleza? Esse vai ser a fiação da corrente Pra mim fazer corte em madeira verde Madeira verde E isso daí Vou lá, vou cortar, vou fazer Beleza, tá certo o meu serviço Ficou belezinha Adianta bem Corta bem Não judia da corrente Agora madeira seca Lenha seca No caso que eu tava tirando lenha seca Que eu até comecei a falar no vídeo A respeito de tirar De fazer essa fiação Pra mim poder explicar pra vocês aqui ó Na afiação de lenha seca Já é outro tipo de afiação Mas por que Fabinho Que é outro tipo de afiação Eu quero que vocês vão entender aqui agora O porquê A madeira verde Você começa a cortar ela Parece que ela começa a fazer assim ó Parece que ela começa a se fechar Então eu tenho que abrir o corte aqui Tem que abrir o corte aqui Abrir esse corte pra esse outro lado É por isso que na madeira verde Eu tenho que levar com 30 graus Certo? Aí sim O saibre do motocerro vai bater Vai descer aqui ó Livrinho E já com madeira seca Você falou que tem três tipos de corte É com madeira seca Muitos aí Faz a afiação Nos mesmos 30 graus Vai cortar? Vai cortar Só que você não vai fazer Pra ficar afiando a corrente Por que você não vai fazer Pra afiar a corrente? Porque a madeira seca Nos 30 graus Ela tem aqui pouco Ela tem pouca Pouca cava aqui ó Por um exemplo Ela tá tirando pouco Pouco corte Como a madeira é seca E ela é dura Vai demorar mais Pra vocês cortarem E a madeira seca Ela vai acabar Cegando demais a corrente Você vai ter que ficar parando E afiando toda hora E continuar com esse corte De 30 graus Vai acabar Acabando com a corrente dos seis E não vai render o serviço Certo? Na madeira verde Na madeira seca A hora que vocês for fazer a afiação O que que acontece? Se é 30 graus aqui ó Por exemplo É 30 graus Puxa pra 45 Ou uns 50 graus Mais ou menos Embica ela mais um pouco Por que Embica mais um pouco? Porque o corte O corte vai pegar Aquele corte Do dentinho Que tá aqui ó Ele vai pegar Aquela casquinha fininha Entenderam? Ele vai pegar Aquela casquinha fininha Só O saibro Vai sair só o saibro Com a corrente livre Como ele já tá seca Ele não vai fazer mais isso aqui Ele não vai Embuxar ali no saibro Não vai ter como ele empuxar Por que que ele não vai empuxar? Porque a madeira tá seca Ela já Ela já cedeu O que tinha de ceder Ela já enxugou O que tinha de enxugar Então ela não vai ter problema É por isso E outra coisa Vocês fazerem uns 45 A 60 graus A 50 graus Ó pra vocês verem Como é que tá aqui Minha afiação ó Minha afiação já tá Totalmente diferente Daquelas outras Que eu explico pra vocês Aí no vídeo Que tem vários vídeos Eu explicando Então o que que acontece? Se o meu grau tá aqui ó O que que acontece? É quer dizer Ela vai pegar Com um corte Tipo mais cunha Ele vai pegar Tipo mais Por um exemplo Como é que eu vou explicar Pra vocês entenderem melhor aqui Do jeito que vocês Possam entender Ah por um exemplo Formão O formão Se ele não tiver cego Você vai bater Ele não vai Ele não vai entrar na madeira De maneira nenhuma Por quê? Porque ele tá cego No caso a corrente Se ela tiver cega Também Ela só vai sair Fumaça aqui ó Na ponta do saio Isso aqui vai esquentar De uma tal forma Que vai começar A fumacear tudo aqui Parece que o motocerra Começa a querer pegar fogo Mas não é É porque a corrente Tá sem corte Então o que que acontece? Se você levar aqui ó Nos 45 graus Pra 50 graus Aqui nesse corte Faz aí no motocerra Do 6 Uma corrente é baratinha Vocês vão pagar Numa corrente dessa Hoje aí 100 a 120 reais Faz um teste Numa madeira verde Numa madeira seca Beleza? Corte de lenha Normal que nem Nós tá cortando lenha Pra carregar o nosso caminhão ali Agora se é corte De madeira verde É 30 graus Aqui ó 30 graus Por exemplo aqui ó Olha o tanto Que a minha lima Tá puxada ó Repara pra vocês verem ó Ó Tá tudo igual ó Não vou conseguir mostrar Daí de cima pra vocês Porque o telefone Meu também já é uma mundiça Pra isso aqui Ele é mosca branca Do zóia azul Pra mim poder identificar Mas eu vou pegar ali E vou tentar Ponha bem pertinho Pra vocês entenderem Melhor aqui Então Faz isso daí No motocerra do 6 Depois vocês voltam Me falar aí no comentário Se deu certo Se rendeu o corte Se ficou melhor Faz quando a corrente Estiver boa Agora quando a corrente Já estiver ruim Já no No último respingo Dela Aí é outro problema Eu vou mostrar ali Pra vocês Vem uma outra corrente Como é que tá Mas isso daí Não vai ser agora não Deixa pra uma outra hora Deixa eu explicar Pra vocês ali agora Esses três cortes Da madeira ali Pra vocês poderem entender Bem em cima Eu vou tentar Puxar aqui bem em cima Não sei se eu vou conseguir Galera Se eu não conseguir Até peço desculpa Pra vocês aí também Ó Tá vendo aqui ó Ó como é que tá aqui ó Então quer dizer ó Deixa eu pôr ele aqui No chão Que é capaz que fica melhor Pra eu poder ver Olha lá Como é que tá O biquinho dela ó Pega aí telefone Eita telefoninho bom Pra focar Que é uma beleza hein Aí galera ó Acredito que vocês Conseguiram entender ó Repara que no da frente Aqui ó Tá meu dedo aqui ó Então quanto tá um Tá o outro ó Repara que vocês Guia baixa ó Guia A minha guia também Tá baixa ó Ó O mesmo tanto Que você abaixar Essa guia aqui Você tem que abaixar Essa outra Do outro lado também Não adianta nada Você baixar essa daqui E esquecer essas daqui Por não querer baixar As guias da corrente É muito importante Caprichar na hora De baixar Porque senão O motosserra Começa a fazer isso aqui ó Puxar pra cá Ou puxar pra cá O corte Aí vocês vai lá Afia a corrente Continua do mesmo jeito Não é Às vezes é a fiação A lima baixada Aqui a guia do seis Uma desregulada Das outras Então vocês prestam Muita atenção Na hora de baixar a guia E toma cuidado Porque guia baixa Lenha seca O motor começa a fazer Isso aqui ó Começa a truplicar Presta atenção Não brinca com essa ferramenta Essa ferramenta Ela é muito boa Pra ser visto Muito show de bola Mas é o seguinte O Como é que fala O operador Que estiver operando Ela presta muita atenção Que está fazendo Porque já vi muito Caso disso aqui Masca a gente Então Toma cuidado É uma ótima ferramenta Mas Sabendo cuidar É ferramenta Pro resto da vida E operador Pro resto da vida Também Cuida Não bobe Isso aqui não Isso aqui não É brincadeira Não usa Essa trava De segurança A toa Beleza Nunca usa Porque numa hora De uma precisão Essa trava Pode não prestar Ó Ó Tá vendo Essa aqui já está Meia ruim Esse aqui é o motosserra Que o Juan Trabalha Ó Tá vendo Ó Tá travando a corrente Certinha Mas não está boa Eu vou precisar Mexer nessa trava De segurança Desse motor Eu vou lhe mostrar O outro Para vocês verem Olha aí Ó Como é que está Essa corrente Ó Essa daqui Já está perdendo Os dentes Já ó Ó Tá vendo Aqui ó Ó Os dentes Delas estão até Preto Mas repara Aqui que o corte Para lenha seca Está do mesmo Jeito Daquele outro Ó a diferença Olha a diferença De trava Esse daqui é o que o Juan Trabalha Trabalha Ó Repara Que o som Da trava É muito mais forte Do que o que ela De lá Ó Ó Tá vendo Aí ó Repara Presta atenção Com o 6E Essa Essa daqui Está travando a corrente Mas não está legal Essa daqui Já não Essa daqui Está novinha Essa daqui Eu vou falar Para vocês Eu uso Sempre quando Eu vou fazer Vídeo Assim Explicando Com os amigos Mas Mosca Branca Do Zóia Azul Eu usar Essa trava De segurança Essa daqui Está praticamente Intacta Essa trava Aqui E olha O ano Desse motosserra Aqui Ó Ó Esse é 2019 Ó Aquilo lá É 2020 Ó Ó Tá vendo Ali E olha Para vocês Vê Repara De novo Ó Não Já está Travado Ó Ó Ó Tá vendo Ó 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 Essa daqui Ó Tá travada Ó Ó Ó Tá vendo aí? Mas é isso aí galera, duas ferramentas top Show de bola Agora eu vou comprar um cyber Uma corrente para esse daqui E uma corrente para aquele de lá também Esse daqui acabou que rebentando o cyber Ele já não prestava Mas eu estou indo nessa galerinha Galerinha, se vocês não é inscrito aí no canal E serviu esse vídeo de alguma coisa Para vocês aí, inscreve aí no canal Acompanha nós Se essa dica que esse torneiro doido passou Vai te ajudar em alguma coisa aí Deixa aquele joinha para nós Beleza? Desde já agradeço todo mundo aí Se vocês não é inscrito Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Que virou mexeu, nós estamos no serviço da lenha Assim que parecer novidade aqui Em respeito de motosserra Para vocês cuidar E fazer a manutenção deles A gente vai estar aqui sempre Podendo explicar para vocês de novo Em respeito de limpeza de cabrador Em respeito de filtro Em respeito de tanque Em respeito de um monte de coisinha aí Essa daqui vocês podem trazer Qualquer uma das duas Ou qualquer tipo de motosserra aí Pode trazer aí para mim Isso é que eu entendo Eu desmonto inteirinho Eu mesmo faço a manutenção Eu troco o que precisa Até tem vários vídeos Explicando aí A respeito de cabrador A respeito de um monte de coisa aí E até tem um vídeo dela também Eu explicando para os amigos Como é que corta Como afiar a corrente para motosserra E tirar a caixa de prancha Viga essas coisas Tá lá O vídeo se pirulitou bem Deu bastante visualização Agradeço todo mundo que foi lá Tá lá